Vai dar certo, chega de desculpa, paga um preço, nós acostumamos com tudo que é ruim. Nós andamos pela cidade de São Paulo e acostumamos com o cheiro do Tietê, né? Eu não, nós vamos limpar esse rio. Eu não acostumei. Você anda na rua e vê uma pessoa jogada no chão, você acostumou, eu não acostumei. Nós não vamos ter isso aí, nós vamos tirar esse povo da rua. Eu não acostumei, eu não acostumo com coisa ruim, não quero saber. Eu lembro, oi, tinha um bloco que chamava Bloco 10 e lá tinha uma catraca e se não deixasse a catraca girar certinho, ela ficava pitando. Aí eu falava para todo mundo, como vocês dão conta de aguentar o barulho dessa catraca? Um dia eu viro gerente dessa área e a minha cadeira ficava do lado da catraca e eu não percebi o barulho. A questão de acostumar com coisa boa e coisa ruim é o mesmo tanto de energia que você gasta. Por que você já não acostuma com coisa boa? Então, o que às vezes precisa só dar aquele empurrão, deixa eu te falar, você sabe quem é você daqui 60 dias? 90 dias? 30 dias? Você sabe ou não? Não sabe, você vai entrar para saber. Eu não sabia que tinha como ter esse resultado todo. Em 60 dias, impossível para mim. Só que eu segui o método. Vocês perceberam aqui na atividade que sem método você tem tudo o que são os dados disponíveis, mas não sabe como fazer? Vocês viram aqui ou não? Não faz. Não faz. Ponto. Está achando caro 200 reais? Pergunta para a galera que está aqui. Quem é do conselheiro? Levanta a mão aí. Pergunta para esses caras por que eles pagaram 250 mil reais para fazer parte de uma mentoria minha. Você vai entender o que é 200 reais. Eles pagaram 250 mil. Por que esses caras têm coragem de pagar um valor desse para estar dentro do meu ecossistema e aprender com a gente? Porque tem alguma coisa aqui que dá para exponencializar muita coisa que está aí dentro de você. Então, sem delongas, quem quer ir para dentro? Escreve assim, ó. Comprado. Pede para a galera avisar que chegou a hora de mostrar o físico. Chegou a hora do físico. Compartilha, cara. Compartilha aí. Avisa a galera. Vamos lá. Amanhã, como finalizou hoje, vou fazer um exame de sangue. Vou passar para vocês meu exame antes e depois. Não tomei nem ozempique, nem bosta nenhuma. O que eu tomei foi água. Eu não tomei nem suco. Escuta o que eu vou falar. Nem suco de laranja. Imagina o suco de marombeiro. Não tomei nem suco. A não ser quatro ou três limões espremidos todo dia. Nucrinha na vida. 60 dias sem pôr açúcar na boca. Sem tomar nenhum tipo de hormônio. Sem tomar suco de laranja. Qualquer tipo de suco. Eu não tomei. Meu negócio era água. Dormir. Seguir adianta que esse cara passou. Treinar todo dia. E colocar a mudança de comportamento para acontecer. Foi isso que aconteceu. Então, eu vou mostrar agora. O que foi possível sair dessa barriga. E desse sistema. O que aconteceu em 60 vezes que eu dormi. E 60 vezes que eu acordei. Quando eu fui começar, aparecia uma longa distância. Hoje é só mais uma história que eu tenho para contar. Eu espero que daqui a 90 dias você também tenha uma história dessa. Fechou? Todo mundo que entrou merece uma salva de palmas. Uma salva de palmas para todo mundo que entrou nisso aí. Bora pessoal. Avisa, compartilha a live. Chegou a hora. Cadê a luz? Ajuda na luz aí. Ajuda na luz. Ajuda na luz. Ajuda na luz. De costa, dá uma remada. Que é como se você fosse puxar uma remada. Aqui, ó. Pablo, aqui. Ó. Aqui, ó. Faz isso como se fosse uma remada aqui atrás. Esmaga aqui, ó. Detalhe na musculatura. Redução de linha de flancos. Touch. De frente. E aí? E aí? 60 dias. Conheço o Marçal. Tem seis anos. Melhor shape da vida dele. Desde que eu já vi. Parabéns, cara. Muito bom. Em 60 dias, uma pessoa consegue sair dessa situação pra essa. Olha o físico. Olha o físico. Olha lá. Olha aqui, ó. Marçal, olha lá. Olha lá. Olha lá, ó. Primeiro prefeito bombado de São Paulo. Ó. Olha lá. Olha isso. Eu gosto das costas. Ficou tudo bom. O homem tá com as costas largas. Rapaz, 60 dias. Dá aqui o microfone. Eu vou desfilar. É o seguinte. E essa linha do homem aqui, ó. A linha do homem aqui, ó. A coisa que eu mais curti foi a veia. Vem uma veia que tem aqui, ó. Esse buraco aqui pra mim, ó. Mostrar isso aqui pra mim foi... Eu não sei explicar a sensação. E ver meu brother, que eu tanto amo, falar assim pra mim, ó. Nunca te vi forte de jeito. Ver a minha esposa falar. Meu Deus, o que você virou? Olhar no espelho e eu tenho que confessar algo pra vocês. Primeira vez em toda a minha vida que eu me senti bonito. Pela primeira vez. Primeira vez. Parabéns. Primeira vez, de verdade. Parabéns. E agora eu vou operar meu... Vou operar meu umbigo, que eu tenho uma herniazinha aqui, ó. Olha aquela aí, engraçada. Eu aperto, ela entra, ó. Opa. E o trem? Tem que ficar 30 dias de repouso, então vai ter que esperar outubro. Olha aqui pra você ver que loucura. Cara, mas como você ficou mais jovem. Não, cara. Eu tô bonito, mano. Olha o rosto. Gente, olha a mudança de rosto. Cadê minha esposa? Liga pra minha esposa aí. Deixa eu ver se ela tá assistindo. Hoje tem, hein, Carol. Segura a onda aí, hein. Que horror. Olha isso. Agora é o seguinte. Marcos Paulo. Vem cá, Marquinhos. Marcos Paulo. Tava pré-diabético. Comendo, comendozão de açúcar. A gente foi pro Iron. A gente mudou nossa vida ali. Mas tava com esse shape aqui, ó. Esse shape aqui de batistão. Ó. E agora, a gente quer mostrar algo pra vocês. 60 dias da transformação dele. 60 dias do Marquinhos. Presta atenção nos 60 dias dele. Bora, Marquinhos. Mostra aqui, ó. 60 dias da sua transformação. Barra fixa é a primeira, né? Vai lá, vai lá, vai lá. Aê! Aê! Esculacha Aqui, ó Uma salva de palmas pra esse frango Caipira Esse frango sem hormônio Esse frango atramado Olha isso aí, gente Você ficou forte, hein, tio? De frente Você ficou forte, irmão Falta casar Pra galera entender, vem aqui do lado Seu antes e depois 60 dias, pessoal Oito semanas Oito semanas Olha a transformação Vai, não, você quer ver a evolução do macaco? Eu começo lá, você termina aqui Ó Em oito semanas Você pode sair dessa situação Pra esse shape Isso aqui é situação, tá? Pra esse shape Não, de frente tá incrível também De frente tá incrível Vai, bota essa foto aí, ó Gostou, Lourenço? Aqui, ó Qual câmera? Qual câmera tá tirando foto aí? Maurição? Cadê? Agora respira Tiozão Galera, quer ver o físico do tiozão? Sim ou não? Aqui é a evolução do macaco Começa comigo Vai pra ele Chega aqui, ó Antes, ó Olha o antes e o depois, Paulo Te liga Olha o antes e o depois da turma Esse aqui, ó Sonhou com 100 quilos 100 quilos em 2021 Correndo do lado do Joel J Aqui é o Marcos Paulo E eu em 2021 Nós dois em 19? 19 18, não? 19 19? Fevereiro Fevereiro de 2019 Eu e o Marcos Paulo Aqui, ó Essas duas fotos De cá, eu e o Marcos E ali, eu e o Marcos Recebendo um prêmio Lá na Da Câmara dos Vereadores Lá de Rio de Janeiro Esse tava triste também, hein? Esse aqui é o Marcos Esse é o Flávio Augusto Esse aqui sou eu Esse cara tinha uns 50 anos Mais ou menos Tinha Agora o tiozão Dá uma olhada no tiozão Se existe milagre ou não Tiozão, arranca a camiseta aí Pra mostrar o que é o shape do trilhão Com barra fixa também? É, faz aí, pô Deixa eu te ajudar a tirar o microfone aí Se a barra fixa não cair comigo? Pode ir Uma coisa eu sei Três vetores que tem shape Nunca aconteceu isso no Brasil Já aconteceu? Acho que não Vai lá, tiozão Ó o tiozão Fazendo Polidance Arranca a camisa Vai lá 50 anos nas costas Ó o tiozão Quer ajuda aí? Olha o tamanho do peito E não é silicone Não é silicone Olha só Com 50 anos, hein? Tem que respeitar o tiozão Bate aí, mano O gão Sobe aqui, o gão Cadê o gão? Tira a camisa aí, seu índio Vai lá, vai lá, vai lá A internet brasileira é boa demais, né? É, vocês pagam a internet é pra isso Quatro mais sem camisa Fazendo barra no palco Agora nós vamos fazer o desafio Pra alguém aqui que é sócio O que nós vamos chamar? É o Tássio Tássio Quem quer ver o Tássio sem camisa pra ele mudar de vida? É o Tássio Aê, Tássio Vamos lá no presidente Nós vamos fazer uma votação Vocês querem ver o Tássio ou o Diego? Vem cá, rapaz Não, pra quem tem um, você vai votar os dois Tássio e Diego Ó Vai lá Sacanagem Ó Gente Já foi sexto do mundo Esse cara aqui do fisiculturismo Olha o tamanho da criança Mostra a naja agora, vai Olha o tamanho da naja Olha só a frente agora A frente, ó Olha o tamanho Aí sim Uma salva de palmas pro Hugo, gente Muito bom Agora Vem cá, Diego Neves e Tássio Vamos fazer uma votação aqui Eles já tinham saído de novo Aí é forte Não, mas hoje é o dia de mudança de vida Vamos lá, ó Tem até fã clube Vai, Tássio Economiza tempo aí Ó, é o seguinte Todo mundo aqui vai entrar no O Marcos vai aprimorar o shape dele Meu alvo é Em 90 dias ter o shape do Marcos Você tem que saber o seguinte Não dá pra ficar perfeito não, filho Dá pra melhorar Dá pra mudar Ah, e na hora que entrar o processo de transformação Não tem volta Aí já era Pergunta se o tiozão volta Pergunta se o Hugo volta Qual que é o meu próximo passo Esse shape aqui, ó Esse shape O próximo passo do Marcos É ter um shape melhor Cada um aqui tem seu próximo passo Agora você imagina o Diego Que ele já evoluiu Quantos quilos você perdeu, Diego? 43 quilos Salva de palmas pro Diego Vai lá, Diego, tira Porque você tem que comparar você consigo mesmo Então o Diego, em relação aos 43 quilos Ele já evoluiu bastante Ó, perdeu 43 quilos Ele era obeso E agora eu quero saber se você tá no compromisso aí Nesse protocolo de 90 dias Já tô no compromisso Vamos pra essa próxima nova história Bom, mas daqui 90 dias, amigo Alguém soma pra mim 90 pra ver quanto que vai dar Você vai ter que tirar a peita e fazer um antes e depois do seu Instagram Vamos fazer, amigo Tem 40 mil pessoas Tá de boa Pode fazer, ué Bora Doutor Tassi agora Vamos lançar uma de palmas pro Doutor Tassi Aê, Tassi Aê, Tassi A melhor coisa que tem é comprometimento Doutor tem o famoso corpo de lobó Que a gente chama aqui Não adianta Deixa eu explicar a coisa, gente Eu sei que tá brega eu falar Dando palestra sem camisa É o seguinte, escuta só Ame seu corpo e não tenha vergonha dele Mas não aceita do jeito que tá Que tá com gordura errada Tá com açúcar que não era pra tá Tá com desânimo É só se arrumar Olha que coisa mais linda do Tassi Uma salva de palmas pro Tassi lá Então é o seguinte Eu só quero A gente tá apagando o mico aqui pra te falar o seguinte Ame seu corpo Não destrua mais o seu corpo Porque ele é o templo do Espírito Santo Nossa intenção aqui não é sexualizar nada Nada Nossa intenção é expor a nossa vida pra atingir a sua Eu tava com shape ruim Eu tô com shape razoável Porque o protocolo que o Cariani fez Não foi pra eu ficar igual o Marcos Foi pra eu emagrecer a cintura Eu nunca imaginei que isso aqui poderia sair Eu juro pra vocês Foi pra perder a segunda bunda Perdeu essa segunda bunda aqui Eu nem sabia que isso aqui chamava serrate Eu não sabia que as coisas estavam aqui guardadas Eu não sabia disso É possível Só que eu dediquei pra caramba Eu quero te pedir Entra num movimento Entra num movimento Isso aqui que a gente criou É um movimento Só que não é um movimento Pra você ser uma aromba Pra você ter o corpo forte A mentalidade forte O bolso rico Não tem como Dá errado, cara Por favor Não olhe pra aquilo Que tá te impedindo agora Só peço o seguinte Eu vou amar meu corpo E não vou pôr mais lixo pra dentro Eu desafiei esse cara Que é presidente do nosso grupo De mais de 40 companhias Eu falei pra ele Cara, você tem coragem de subir lá? Todos eles toparam Tá com essa frescura aqui à toa Sabe por quê? Porque se você tem coragem De mostrar seu resultado Eu mostrei quando eu comecei Você faz um compromisso público Não tem como Não dá errado O negócio vai funcionar